Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, bom, neste vídeo vamos falar um pouco sobre o mercado cripto vamos falar sobre nossas perspectivas dentro do mercado cripto, também vamos falar sobre o plano de recuperação da Terra Labs é um plano bem duvidoso aí, que mostra que realmente os caras estão muito perdidos e provavelmente eles irão matar essa criptomoeda Terra que conhecemos hoje, beleza? vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muita coisa neste vídeo, já te convido se você está passando aqui no nosso canal pela primeira vez vídeos quase todos os dias, vamos tentar trazer todos os dias informações sobre o mercado cripto bem relevante para você sem perca de tempo, vamos para a tela do meu computador, vamos conversar um pouco bom, o Bitcoin agora está subindo mais de 3% nas últimas 24 horas, como vocês conseguem ver aqui então o Bitcoin está com uma alta de 3,5, agora cotado a 30.700 dólares Bitcoin pode buscar uma recuperação agora no curto prazo, é claro que precisamos acompanhar este movimento do Bitcoin bom, você encontra aqui outras criptomoedas acompanhando o Bitcoin, é o caso do Ethereum subindo mais de 5% nas últimas 24 horas entre outras criptomoedas, aqui temos a Cardano recuperando mais de 7%, então é um dia de recuperação para o mercado cripto galera, muita atenção com o stablecoins, o stablecoins entrou na mira de hackers, principalmente essas stablecoins algorítmicas, temos diversas aí espalhadas no mercado e tome muito cuidado com essas stablecoins principalmente com stablecoins centralizadas e também algumas que são descentralizadas mas elas tem criptomoedas centralizadas dentro do seu portfólio, isso aí pode ser arriscado pelo menos agora no curto prazo lembrando que tudo que é relacionado a stablecoin e a diversos projetos de criptomoedas são testes ainda então por isso que eu falo, mantenha uma carteira bem equilibrada, bem diversificada para você não ter riscos aqui dentro do mercado cripto jamais coloque todos os ovos em uma cesta só e jamais tenha somente ovos também então é uma teoria aí que eu trago para vocês, beleza? de uma forma geral todo o mercado está subindo hoje temos uma capitalização de mercado de 1,3 trilhões de dólares ou seja, o mercado caiu bastante, estávamos batendo 2 trilhões recentemente mas com essa queda da moeda terra, da moeda luna e também da sua stablecoin saindo muito dinheiro do mercado mesmo o cara liquidou mais de 80 bitcoins aí dentro do mercado com prejuízo gigantesco o mercado acabou caindo bastante bom, vamos dar uma olhada aqui, o SIP está subindo, subindo forte no dia de hoje então temos este impacto aqui dentro do mercado cripto também com essa subida do SIP não somente o SIP como bolsas mundiais que estão revelando seu balanço e consequentemente os balanços têm sido positivos pelo menos nos setores bancários como o Banco Inter, Nubank também divulgou seu balanço e o balanço foi considerado positivo no momento no gráfico do Bitcoin aqui não temos muito o que falar o Bitcoin está lateralizando desde quando ele caiu aqui desde quando ele chegou muito próximo aqui dos 26 mil dólares ele começou a lateralizar e permanece até o momento então precisamos ter uma definição o RSI aqui embaixo como vocês conseguem ver aqui no gráfico diário ele começa a ser ajustado novamente então estamos entrando, estávamos totalmente sobrevendidos é o que eu falo para vocês sempre dá uma olhada aqui no RSI que você vai ter uma base se o mercado pode cair um pouco mais ou o mercado pode cair um pouco menos é claro, sempre olhando todos os tempos gráficos não adianta você olhar somente um tempo gráfico e sim outros também então aqui estávamos sobrevendidos Bitcoin desde então está lateralizando acima dos 30 mil dólares onde caímos um pouquinho abaixo, mas logo subimos novamente é claro que isso tem um impacto do próprio SIP que vem trabalhando de uma forma positiva nos últimos dias então ele está positivo, as criptomoedas tendem a estar positiva também é claro que esta correlação, na minha opinião é momentânea acredito que no longo prazo não teremos tanta correlação entre bolsas mundiais e criptomoedas mas no momento fica mentindo para a gente que isso acontece hoje em dia bom, vamos lá, vamos trazer algumas informações bem interessantes uma delas, deixa eu fechar aqui que apareceu a Bolsa de Valores do Brasil está lançando Bitcoin de negociações futuras então a B3 aqui no Brasil está lançando um ETF de negociações futuras coisa que já acontece em outros países, inclusive nos Estados Unidos também informação bem relevante, outra informação também Portugal confirma que o país vai começar a tributar Bitcoin e outras criptomoedas lembrando que lá em Portugal você poderia negociar criptomoedas e você era livre, 100% livre de impostos agora o governo português começa a olhar para o mercado de criptomoedas e provavelmente irá tributar o mercado cripto também beleza? vamos lá, outra coisa, a Binance revela ter 15 milhões de Luna que saíram de 1,6 bilhões de dólares para menos de 2 mil dólares galera, muita gente tomou prejuízo na Luna que era sim uma moeda muito promissora fazia muito sentido mesmo você ter essa criptomoeda tanto ela quanto a sua stablecoin que tinha um sistema bem interessante ou seja, quanto mais o ST era imprimido mais Luna era queimada, ou seja, tinha um ciclo bem interessante porém, acabou dando ruim aí no projeto o projeto caiu mais de 99,9% e a UST também é uma outra criptomoeda que tende a morrer devido a sua devido a atualização que a Terra Labs promete trazer para a blockchain da Luna então a Binance também tinha bastante criptomoedas da Terra Luna e acabaram perdendo muita grana também é claro, fique muito atento porque às vezes esse dinheiro não era da Binance era de clientes, entendeu? então tome bastante cuidado principalmente deixar dinheiro dentro de corretora se uma corretora anunciar de repente que está insolvente, ou seja não tem saldo para se todo mundo for sacar no momento ela não tem o dinheiro para devolver para os clientes aí se torna um perigo muito grande então tome cuidado em deixar dinheiro em corretora inclusive na Binance neste momento é claro que ela é a maior do mundo caso acontecesse algo relacionado a isso na Binance pode ter certeza que o mercado ia cair ia cair bastante porque uma notícia dessa poderia trazer sei lá, um FUD muito grande dentro do mercado não acredito nisso no momento mas é só uma atenção mesmo que eu quero trazer a Terra Luna também ela anunciou um plano de recuperação para a sua consideramos a Terra 2.0 então eles anunciaram um plano de recuperação só que é um plano muito controverso é um plano que promete trazer uma fork é claro que entrará em votação ainda na comunidade então ele promete trazer uma fork onde devolverá uma parte para os clientes vamos supor, na fork criará um outro token a partir do problema que teve na blockchain da Luna então eles vão tirar um snapshot daquele momento vão tirar um print daquele momento e irão criar uma outra moeda então aí tem um plano de recuperação que eles elaboraram trouxeram aqui eu não quero me aprofundar muito mas eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo para vocês lerem e entenderem tudo direitinho mas basicamente a ideia deles é matar a criptomoeda UST algo que a gente precisa observar eu traduzi uma parte aqui porque é uma parte que eu queria conversar com vocês exatamente essa parte aqui peraí a Terra Form Labs está proposta em votação de governança no dia 18 do 5 no horário da Ásia se aprovado ele coordenará a bifurcação da rede de acordo com a linha do tempo abaixo agradecimentos especiais a todos que enviaram ótimas ideias ao grupo da Terra e aí aqui eles falam Terra é mais importante do que o UST embora o UST tenha sido a narrativa central da história do crescimento da Terra no ano passado a distribuição da UST levou ao desenvolvimento de um sistema de desenvolvedores fortes de criptomoedas vale a pena preservar o ecossistema da Terra e a sua comunidade o ecossistema do aplicativo Terra contém centenas de desenvolvedores trabalhando em tudo desde DeFi a mercados de trabalho fungíveis e aí eles estão falando aqui a Terra Station tem uma grande base de instalações com mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo embora angustiado forte reconhecimento de marca o nome quase todo mundo já ouviu falar a falha do pino UST é o momento de hack da Dow da Terra uma chance de ressurgir das cindas galera o problema é isso exatamente que eles vão criar uma outra moeda e quem comprou a moeda após a fork pode ter um prejuízo bem grande aí é claro quem diversificou comprou só um pouquinho eu mesmo comprei 10 dólares eu comprei 10 dólares transformou em 297 dólares e eu saquei tudo e deixei 10 dólares novamente entendeu então é o que eu falo para vocês sempre faça gerenciamento de risco principalmente quando você pega uns projetos assim que está inovando está começando é claro que muitas pessoas eu mesmo acreditava muito no sistema da Terra e aconteceu tudo isso que a gente acompanhou nos últimos dias aí também mas é claro vamos com calma vamos ver se essa proposta vai ser aprovada em breve eu trago o vídeo aqui para vocês caso seja aprovado é sairá amanhã então essa proposta da Terra da Terra Labs e se caso seja aprovado toda essa proposta eu trago aqui um novo vídeo para vocês também mas deixa aqui nos comentários o que você acha dessa proposta galera eu não concordo muito mas não há muito o que ser feito também infelizmente foram impresso muitos tokens da Terra devido à queda da UST e se eles não tentar fazer uma recuperação de uma parte deste valor sei lá fazendo uma fork ou pensando em algo diferente pode ter certeza que ela vai morrer de qualquer forma vale lembrar que eles não vão matar essa criptomoeda Terra que a gente conhece hoje ela será chamada de Terra Classic e surgirá uma outra moeda essa outra moeda que eles vão colocar as forças nela e provavelmente essa Terra Luna que a gente conhece hoje ela irá ser abandonada assim como foi em outros projetos também de repente tem alguma equipe de desenvolvimento que vai ficar por trás dela mas basicamente não vai ser mais utilizada todas as forças da comunidade passará para outra criptomoeda que será criada beleza? mas vamos ficar atentos qualquer coisa eu trago um vídeo aqui para vocês e atualizo vocês sobre esta informação sobre esta fork da Terra beleza? então é isso se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like e te espero até a próxima fui! e aí Obrigado.